Bom pessoal, esse vídeo para quem fez a portabilidade de salário, mas não caiu no Santander, você está querendo saber o que ocorreu. Existem alguns motivos que podem fazer com que o seu salário atrase, tá? O primeiro deles é o em relação ao prazo da portabilidade. Existe um prazo no Santander, geralmente é de até 10 dias para que sua portabilidade seja efetivada. Então o primeiro passo é você verificar se ela realmente foi efetivada. Quando você faz a portabilidade de salário, existem três partes envolvidas. Então nós teremos a empresa que você recebe seu salário, o banco que você recebia antes, que no caso seria o banco Folha, chamado de banco Folha, e o Santander no caso, que é o banco que você deseja receber seu salário. Então como é que ocorre na prática? A empresa que você trabalha vai fazer um depósito para esse banco Folha, que é o banco antigo que você recebia, e esse banco antigo precisa fazer uma transferência via TED para o Santander. A transferência sendo feita, o Santander vai estar disponibilizando na sua conta na hora. Então se seu dinheiro não caiu ainda no Santander, ou a empresa realizou o depósito após o horário de expediente do banco, ou o banco Folha, aquele banco que você recebia antes, ele está atrasando o envio para o Santander. Então muitas vezes também pode ter ocorrido alguma informação incorreta. Você precisa verificar se você inseriu todos os dados corretamente. Então verifica primeiro se a portabilidade foi efetivada, verifica se seu empregador realmente fez o depósito, ou se houve atraso por parte do empregador, e entre em contato com o seu banco Folha, que é aquele banco que você recebia antes, porque o Santander na verdade só espera a transferência para poder efetivar o valor na sua conta. Então muitas vezes o erro está no banco Folha, ou na empresa que ainda não fez o depósito. Mas se você tentar contato com o banco Folha e com o Santander e não conseguir resolver, se você quiser você pode fazer uma denúncia, está no Banco Central, ligando para o número 145, se o problema persistir e seu salário não for depositado, tá bom? Para ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.